Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Professor Rafa Jesus aqui do canal, tá lembrando pra corrigir mais uma questão aí da prova do IFAO 2018. Então se você tá querendo se preparar pra matemática de qualquer concurso, prova, vestibular, Enem, whatever, encaixa o quadril, contra o abdômen, bora pro trote! Bacana demais que você topou em ficar nesse vídeo aí, então antes de mais nada, o que você tá esperando, já acompanha o Tá Lembrando lá no Instagram, já acompanha a fanpage lá no Facebook, já me acompanha no Snapchat e no Twitter, então bora acompanhar. Mas professor, nem sei quem é você, sou o Rafa Jesus aqui do Tá Lembrando, canal de matemática e com dicas de estudo aí de desenvolvimento pessoal. Mas você tá aqui pra resolver uma questão de matemática, então vamos nessa! Tá aí a questão, questão 27 aí da prova do IFAO 2018 e se você tiver interesse em depois conferir mais questões, tá passando aqui em cima agora em algum lugar um card, tá bom? Pra te levar pra playlist com mais resoluções, ok? Se você não tentou pra essa questão ainda, pause o vídeo agora e tente resolver e depois vem aqui com o professor Rafa Jesus. Bacana demais, aposto que você conseguiu. Se não conseguiu, não fique triste. Vamos começar aqui, ó, deixa eu passo um aqui assim, vamos pra leitura. Uma razão muito utilizada na geografia é a densidade demográfica, que relaciona a população de uma dada região com a sua área. Gente, presta atenção como aqui ele foi bem claro, ó. Quando eu trabalho com razão, vamos colocar o novenzinho do saber aqui, ó. Razão é uma maneira da matemática de você comparar, tá? Grandezas. Então, ó, se eu fizer A sobre B ou A dividido por B ou o quociente de A por B, isso aqui é uma razão, tá bom? Legal! Quando ele falou que densidade demográfica relaciona a população, ele tá falando, por exemplo, aqui em cima você vai trabalhar com a população e aqui embaixo, presta bastante atenção, a sua área. Então, a área de uma região. Então, galera, nós vamos trabalhar comparando população com região. Então, é isso pra você que estudou geografia, já usou muitas vezes a densidade demográfica. Vai te dar uma ideia da concentração de pessoas numa determinada região, cidade ou qualquer área de um país. Muito bem! Galera, o estado de Alagoas, de acordo com a pesquisa realizada em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, possui população de aproximadamente 3.120.494 habitantes. Então, para tudo, ele tá informando a população. Show de Boston! E a área da superfície do estado de Alagoas é de aproximadamente 27.779,343 quilômetros quadrados. Então, olha lá, completei aqui habitantes, tá? E aqui a área 27.779,343 quilômetros quadrados. Agora, a gente viu o que ele vai perguntar? De acordo com essa pesquisa, a densidade demográfica do estado alagoano é de aproximadamente... Gente, eu estou procurando a densidade demográfica, que eu vou chamar de desão, tá bom? A densidade, então, vai fazer o quê? Ela vai trabalhar com habitantes por área. Olha só, população por área. Então, você teria que calcular isso. Olha lá, você teria que fazer essa divisão. Legal! Mas, não precisa nem falar que vai dar trabalho, que vai levar tempo. E nessas provas, galera, tipo IFAO, tipo ENEM e outros vestibulares, time is money. Então, às vezes, vale a pena você trabalhar com aproximações, tá joia? Então, aqui eu vou mudar um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte. Isso aqui não é aproximadamente igual a... Olha só, 3.120.000. Eu não poderia fazer um arredondamento aqui para 3.100.000 habitantes? Show! Ah, parece muito. Eu estou perdendo 20.500 habitantes, aproximadamente. Mais perto de 3.000.000, não muda tanto. Aqui, 27.779. E eu vou arredondar isso aqui para 27.800 habitantes. Olha só que bacana. Um exemplo de aproximação. Agora, eu vou resolver essa conta que está muito mais fácil. Primeiro, está mais fácil que eu já posso cancelar esse zero com esses dois zeros aqui. Legal! E agora, eu tenho que fazer essa continha. E nessa nuvenzinha do saber, fazendo essa divisão, você ia chegar em aproximadamente 111,5. Portanto, eu cheguei aqui, a minha densidade é aproximadamente 111,5 habitantes por quilômetro quadrado. Agora, eu vou para as alternativas. Olhando as alternativas, ó. A, zero vírgula. Não. B, 112. Opa! C, 1.000 e pouco. Não. D, 3 milhões. E, 3 milhões. Não. Sem sombra de dúvidas. Alternativa B, 112. Um pouquinho. Agora, olha que bacana. Se, de repente, tivéssemos 111 e 112 nas alternativas, eu voltaria e faria uma aproximação mais verdadeira, mais próxima. Para quê? Para minimizar o erro. Sempre que a gente usa aproximações, você está tendo um erro, certo? Agora, gente, 111,5 nas alternativas, tudo longe, só o 112 próximo, um abraço, show de Boston. Teve aluno aqui que eu aposto que na hora que arredondou, arredondou aqui para, por exemplo, 280, para ganhar um zero a mais ali, sem problema nenhum, galera. Espero que você tenha entendido. Se você gostou, deixe um like aí nesse vídeo, deixe o seu comentário falando se você acertou ou não quando você tentou fazer, seja lá na prova ou seja no seu estudo em casa. E lembre-se, quando tiver que fazer umas divisões malucas, use aproximações. Se, de repente, tiver valores muito próximos, aí faça aproximações mais reais para você diminuir o seu erro, ok? De novo, eu te convido aí para se inscrever nas nossas outras mídias sociais, aí no Instagram, no Facebook, no Snapchat, no Twitter. E fique atento nas indicações dos vídeos que você pode conferir aqui no canal também. Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito e, se você lembrou, está lembrando!